E ainda segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, 100% dos assentamentos que estão sob a responsabilidade do INCRA, ou seja, quase 7 mil propriedades em todo o país, já fizeram o cadastro ambiental rural. O CAR vai formar a base de dados para controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas e de outras vegetações nativas do Brasil. O INCRA cumpriu 100% dos assentamentos rurais, então nós tivemos 65% já estão em Brasília, 35% estão na base dos estados, os quatro estados sem sistema próprio devem subir até o final de maio, nós teremos todos os dados na base em Brasília. Lembrando que o cadastro ambiental rural, o CAR, teve o prazo para inscrição de propriedades rurais prorrogado em um ano. Vai até o dia 5 de maio de 2016. A inscrição é feita pelo SICAR, que emite um recibo, seguindo a mesma lógica da declaração do Imposto de Renda. Mais informações no endereço que aparece aí na sua tela.